Já pensou em morar em uma casa sustentável, com sistemas elétricos e hídricos diferenciados que não prejudicam o meio ambiente, sendo um container a principal característica da construção? À primeira vista, parece impossível, mas essas moradias verdes já fazem parte da vida do brasileiro. Quem olha de fora só vê um container comum, como este aqui, por exemplo. Mas com um pouco de imaginação e talento, é possível transformar em verdadeiras casas para todos os tipos de gostos. Este aqui, por exemplo, funciona como um verdadeiro escritório. Vamos conhecer? No mercado da sustentabilidade, ele é muito valorizado. Essas estruturas oferecem inúmeras possibilidades de espaço. Pensando nisso, o empresário Alexandre Armani aproveitou o que já trazia no sangue o dom da construção e investiu neste mercado promissor. Hoje, é um dos pioneiros no setor. Eu comecei vendo bastante coisa fora, né? Trouxe bastante trabalho, desde hotel, lojas, restaurantes já montados na área de container. Então, a gente veio trabalhar com essa ideia para o interior de São Paulo, já dentro, já trazendo algumas novidades, algumas tendências e também pegando já a estrutura que eu tenho familiar, já de acabamento, de toda a parte de acabamento de obra, de vez substituindo a construção em alvenaria para a construção em container. Então, assim, é uma coisa que veio agregar a uma empresa que já trabalhava com alvenaria, que veio um método de construção mais rápido, sustentável e muito mais barato. Para o empreendedor, os benefícios para quem tem um estabelecimento como este são variados. De vez em alvenaria, a gente está trabalhando com placas, né? A gente está trabalhando com aço, na verdade, que seria o aço Cortem, que é o container que eu trabalho alemão. Então, a gente teria que, a diferença seria no prazo de entrega, prazo de montagem, custo de obra, vamos dizer, a manutenção de uma casa de container é bem mais simples do que a manutenção de uma casa de alvenaria, que se você tem um problema, você não precisa quebrar uma parede, você não precisa nada, você abre um pedaço do gesso, faz o conserto e fecha. Para quem preferir algo mais sofisticado, os containers reciclados também se transformam em verdadeiras moradias de luxo. Hoje, existem várias possibilidades no container. Hoje, você consegue construir desde 15 metros quadrados até 300, 400 ou 500 metros quadrados. A infinita forma de junção dos containers possibilita você estar aumentando. Ou até mesmo, a gente pode se comparar a um lego, onde você vai montando conforme a sua necessidade, ampliando tanto para as laterais quanto para cima, tranquilamente. A arquiteta Caroline Neves, através dos desenhos, dá vida aos mais variados projetos e afirma que essa é a moradia do futuro. Container é como se a gente estivesse trabalhando com módulos. A gente tem esses módulos de 6 metros de comprimento e de 12 metros de comprimento. E esses módulos são ajustados de acordo com a exigência do cliente. A gente trabalha com integração de ambiente, sala, integrado com cozinha, que é o que tem muito sendo procurado no mercado. Porque você está lá cozinhando, você não quer ficar sozinho do pessoal que está na sala. Então, esses ambientes integrados, o container permite muito a gente trabalhar com isso. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho